Olá, começa agora o JBR News desta sexta-feira, dia 30 de abril, mês chegou ao final. Só nos encontraremos novamente agora em maio. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damasio e Rudolfo Lago, levamos para você o fato do dia na capital federal. O Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, está sempre aqui, de segunda a sextas. E você também tem um conteúdo especialíssimo que o Jornal de Brasília disponibiliza, que é o JBR Saúde, feito por Estevam Damasio e, às vezes, também junto com o Rudolfo Lago. Portanto, estes conteúdos estão disponíveis toda semana. Você não pode perder. Mas vamos lá. O assunto de hoje aqui nesse conteúdo é política. Política. Política é política. E aí a gente não pode fugir de uma coisa, que se chama Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, o cargo mais importante do país. O presidente, nesta semana, preocupadíssimo com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI da Covid, ele resolveu pedir ajuda a uma das suas assessoras, a senhora Thais Amaral Moura. Eu não sei se é senhora ou senhorita, porque, afinal de contas, ela tem um namorado. Mas não sei se a gente já virou marido. O namorado dela até é conhecido por todo o Brasil. Se chama Frederico Wassef. Não sei se vocês se lembram. Aquele advogado famoso de São Paulo, que andou encobertando, talvez emprestando um sítio para ficar o assessor do senador Flávio Bolsonaro. Enfim, essas figuras voltam e o presidente acaba requisitando o auxílio Queiroz, o famoso Queiroz. E aí, o Assef, Estevão Damasio, agora apareceu de novo no cenário. O presidente já tinha uma CPI para cuidar, tem uma eleição ano que vem para se preocupar, e agora tem de novo o Assef dentro do Planalto. Estevão, conta aí para a gente. Isso demonstra, é mais um capítulo da desorganização ou do desnorteamento do presidente e da sua equipe, que demonstra total inexperiência para enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito, que, como já frisou o Rudolfo Lago em outros episódios aqui do JBR News, a CPI talvez seja a que tem maiores dados e coisas concretas, material concreto. Geralmente, as CPIs, esses materiais explosivos, vão surgindo com o decorrer dos trabalhos. Essa não, ela já começa com farto material probatório. E o governo não tem um articulador. Os articuladores políticos do governo, do Congresso, não conseguem criar laços, abrir pontes, abrir portas para que o governo, digo, não tenha uma vida tranquila, mas possa dialogar num terreno que não seja tão pantanoso como este. O Ciro Nogueira, que, num primeiro momento, votou até a favor do Renan Calheiros, lá na CPI, ele, num encontro com empresários, com banqueiros, diz que essa CPI não vai dar em nada. É perigoso isso, porque o próprio Rudolfo Lago também já lembrou que o Bonhausen, em outra CPI, tinha revelado essa descrença e acabou dando resultados para lá de concretos. Então, eu vejo o governo muito perdido, vai enfrentar uma semana que se aproxima com depoimentos que tendem a ser muito desgastantes para o Palácio do Planalto, o principal deles, o ex-ministro Pazuello. Mas o primeiro depoimento para abrir os trabalhos, do Mandetta, também tende a ser um depoimento que vai gerar ainda mais desgastes para o presidente da República. Teoricamente, Bolsonaro, o atuado, fica cada vez mais refém do Centrão. O Centrão, no Senado, não é tão forte como o Centrão da Câmara. Então, se a CPI fosse na Câmara, muito provavelmente a coisa estaria mais dividida, ou até os supostos aliados de Bolsonaro estariam em vantagem, mas no Senado o quadro é completamente diferente. Tanto que, para enfrentar essa comissão do Senado, o Bolsonaro está mirando todas as atenções no Lira. O Flávio Bolsonaro já revelou ter ficado desapontado com a postura do Rodrigo, presidente do Senado. Então, agora a aliança mais concreta de Bolsonaro é com o presidente da Câmara. Talvez por isso ele esteja tentando levantar a bandeira de uma reforma tributária que é completamente impensável nesse momento, apesar de ser extremamente necessária. Mas o governo, que está brigando com vários governadores, e a reforma tributária propõe uma redivisão do bolo de impostos, como haverá consenso num cenário como este? Então, o presidente Bolsonaro tem muito que se preocupar, especialmente na semana que vem. É, tem muito que se preocupar, inclusive no que você acabou de dizer, que é com relação à proximidade com o Lira, porque ele até planejou já uma viagem, segundo confirmação do próprio Palácio do Planalto, semana que vem para Lagoas, para visitar justamente os aliados de Lira e do prefeito de Maceió, que são do grupo contrário a Renan Calheiros, vai provocar a onça novamente com o Vara Curta. Agora, é importante esclarecer, viu, Rodolfo Lago, eu acabei, fiquei tão surpreso com a história da senhorita Thaís Amaral Moura, que eu esqueci de explicar. A senhorita Thaís Amaral Moura, seguidora e seguidora, é aquela assessora que escreveu os requerimentos e encaminhou para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, é o braço da CPI no Palácio do Planalto. Agora, falando também dos problemas, né, Rodolfo Lago, como se não bastasse tudo que Estevam Damasio levantou, ainda tem a questão das vacinas. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje, praticamente de joelhos, pediu ao mundo vacina, pelo amor de Deus. E aí, Rodolfo? Pois é, né? É inacreditável que o nome do Frederico Assef retorne nesse momento, né, Alexandre? É incrível. O advogado que escondeu o Fabrício Queiroz, ninguém mais estava falando nisso, aí, de repente, você descobre que a pessoa que está municiando de sugestões os senadores governistas na CPI é a namorada do Frederico Assef, o que dá, quer dizer, é lícito a gente imaginar, porque ela é só uma assessora, né, que essas sugestões estejam sendo escritas pelo Frederico Assef. Então, o cara volta de novo? São essas coisas realmente inacreditáveis que acontecem, né? Então, hoje, e aí você falou, o ministro Marcelo Queiroga, que é um dos que vão depor semana que vem, o último dos ministros da Saúde, um depoimento previsto para semana que vem, vai, participa, né, da coletiva da Organização Mundial de Saúde, a gente até tinha antecipado em outro conteúdo que ele iria participar, e aí ele pede ajuda dos países internacionais aí para adquirir vacina. O problema é que a imagem internacional do país está muito desgastada, né? Ontem houve uma sessão do Parlamento Europeu, anterior a essa coletiva que está havendo hoje, que o Marcelo Queiroga participa, onde o Brasil foi debatido, porque era um debate a respeito justamente disso, da ajuda que o Parlamento Europeu poderia dar aos países latino-americanos. E aí a coisa foi se transformando, Alexandre, no seguinte, não, precisamos ajudar no que for possível, mas nós precisamos ajudar principalmente esses países a fugir da propagação de fake news que são feitas por governos desses países. E aí foi citado diretamente o governo Jair Bolsonaro. Então é muito complicado, porque fica então essa coisa, fez um governo dividido, né? Onde uma parte vai caminhando para um lado, mas o principal ocupante, né? O ocupante da principal sala do Palácio do Planalto caminha para o outro. Então ele vai lá pedir, pelo amor de Deus, vacina, mas o presidente diz, não, mas eu não vou tomar vacina. Quer dizer, dá um exemplo horroroso. O outro ministro tem que, confessa numa reunião fechada, que tomou vacina escondida, para não levar a bronca do presidente. Então é o seguinte... Olha, Rodolfo, só complementando, o Bolsonaro, por incrível que pareça, tomou o lugar do Trump como vilão do mundo. Ontem um dos parlamentares europeus chegou a dizer que Bolsonaro é um perigo para o Brasil, só não, ele é um perigo para o mundo. Olha que ponto chegamos. É, então, é tudo muito complicado. Esse apelo do Marcelo Queiroga, ele fica diluído nessa sopa de erros, né? E de informações contraditórias, né? Que, na verdade, é isso que está provocando essa nossa tragédia, né? 400 mil mortos. 402 mil hoje. E indo para 405 mil no final de semana e sabe-se lá para que número, Rodolfo. Lá é trágico, é terrível. Assim, é um número que só nos entristece. Agora, você falou, me veio a lembrança, eu até anotei aqui, eu não posso esquecer de comentar isso para o nosso seguidor e a seguidora, que é como o governo justamente faz sinais trocados. Não há outro termo. Porque você, quando falou da história do ministro da Saúde, ficou claramente. O ministro da Saúde vai ao MS publicamente, pede por vacina, enquanto o presidente da República se nega a tomar a vacina, um dos seus ministros mais próximos tem que tomar escondido. A mesma coisa aconteceu na semana retrasada na Cúpula do Clima. O governo brasileiro vai publicamente à Cúpula do Clima, pede dinheiro para proteger a natureza, enquanto o ministro do Meio Ambiente protege o madeireiro. Quer dizer, que país é esse? Volta a legião urbana, porque não tem condições. A gente quer uma coisa, mas apresenta outra? Ou a gente tem coerência do discurso com a prática, ou realmente o mundo vai fazer a gente de palhaço, é o que vai acabar acontecendo. É triste. E o número de mortes, Cudolfo, só aumenta. É terrível. É terrível. Vamos lá. Chegamos naquele momento. Aposta do final de semana, porque amanhã é sábado. Volta contigo, então, Estevam da Marte. É sábado, mas um sábado e domingo de muito trabalho para o presidente Jair Bolsonaro. Provavelmente ele vai se reunir ao falar por telefone com os líderes, com alguns ministros, especialmente com o ministro da Saúde, para enfrentar uma semana que pode ser decisiva para os rumos da Comissão Parlamentar de Integro. E você, Rudolfo Lago, sua aposta do final de semana? É isso. Acho que nesse mundo da política e ali naquele palácio ali, naquele palácio da Alvorada, palácio do Planalto, não vai ter muita folga nesse Dia do Trabalhador, não. É a preparação dessa super semana, que vai ser a semana que vem, com os depoimentos dos ministros da Saúde, começando pelo ministro Mandetta, na segunda-feira, vai ser um festival. Perfeito. A história do Palácio do Alvorada está tão estranha que nem as emas têm aparecido mais por lá. Será que elas tomaram... Quando aparecem, dá um bicado. Será que ele deu cloroquina para as emas lá, afinal? Não sei, mas elas sumiram. Um dia desse, eu conversando com um fotógrafo amigo aqui, eu falei, vem cá, vocês não tiram foto mais das emas? Elas não estão aparecendo. Eu falei, o que aconteceu com a emas? Será que ela foi decapitada? Enfim. De qualquer maneira, é o seguinte, para o final de semana, a minha aposta é que nós teremos o podcast do Imagem e Credibilidade, trazendo como convidado o cientista político André César, da Rol de Acessoria. Falamos de tudo isso que a gente fala durante a semana, e mais um pouco para você se preparar para a semana que se inicia. Então, daqui encerramos, lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília, está sempre disponível no site do Jornal de Brasília, .com.br, do Imagem e Credibilidade, .com, nas redes sociais e também no Spotify. Bom final de semana, meus amigos. Tchau, gente. Pessoal, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.